Aconteceu hoje a primeira audiência do caso Brenner Brian Alves, morto em novembro do ano passado no ponto de ônibus próximo à escola Tomás Alberto. A família do garoto presente no fórum só pediu justiça. A família da vítima não se esquece do dia 21 de novembro do ano passado, quando o jovem Brenner Brian foi assassinado por Márcio Roberto Búfalo, de 45 anos, em frente à escola Tomás Alberto, nos Campos Elíseos. O garoto tinha por sonho ser jogador de futebol. É a vida de qualquer garoto ser jogador de futebol, porque eu acho assim que é um jeito mais fácil de você ter alguma coisa na vida, mas não é que todos têm a sorte, infelizmente. Ele tinha o talento, mas infelizmente o cidadão acabou com o talento dele. Na camisa da irmã, a última frase que o estudante postou numa rede social, se perguntarem por mim, fala que me viu sorrindo, que encontrei a paz e que Deus está comigo. O que você sente mais saudade dele? Das ciumeiras dele, que eu não podia sair para a rua, ele já falava, vai, coloca uma calça. Aí eu ficava com raiva dele, a gente brigava direto, mas a gente voltava a conversar. Aí eu sinto muita falta dele. Márcio Roberto Búfalo, de 45 anos, foi preso em flagrante no dia do crime. Ele é acusado de ter cometido o assassinato. Na ocasião, o infrator roubou o celular do jovem e depois atirou. Ele responde por latrocínio. Já o comparsa também foi preso dias depois. Ele realmente acabou com a minha vida. Aquele ali era um pedaço da minha vida. De verdade. Você não tem noção do que ele fez. Eu tento seguir a minha vida, mas está difícil. Nem trabalhar o trabalho. Sou vigilante formada. Não consigo trabalhar. Não consigo pegar evento para trabalhar. Está difícil. As lembranças do jovem ainda permanecem bastante vivas na mente de amigos e familiares. E para muitos, a morte do garoto ceifou muitas vidas. O sonho dele era ser um jogador de futebol famoso. E me dá uma vida melhor, me dá uma casa, que era o sonho dele. Ele sempre falava, não, minha guerreira, eu vou te dar uma casa e vou tirar você dessa vida. O trabalho levou cerca de duas horas. E segundo a mãe da vítima, que pôde acompanhar a audiência, até mesmo os representantes da lei ficaram sensibilizados. Até o promotor, a juíza, ficou bastante comovida. O que é que o autor diz? O autor diz que foi espara-acidental. Como foi um só disparo, ele disse que foi com a arma já engatilhada. Bom, eu não acredito nisso. Davi Florin para o Jornal da Clube. Até o fechamento dessa edição, a audiência ainda não havia terminado.